Deus vem ao encontro do homem através da palavra, da sua palavra e através do exemplo daqueles que nos cercam. Como eu me comporto diante da palavra de Deus e do bom exemplo daqueles que nos cercam. Queridos amigos, salve Maria! Nós aprendemos no primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Hebreus que Deus vem ao encontro do homem. Porque diz o primeiro capítulo desta carta, Outrora Deus, de muitos modos, Deus falou aos nossos pais. Primeiro pelos profetas, nesses tempos que são os últimos, Ele nos enviou o Seu Filho. Depois de ter enviado o Seu Filho, Deus continuou se comunicando com os homens, através da palavra revelada e do exemplo dos homens, dos santos, daqueles bons exemplos que nos cercam. Como é que eu me comporto diante da palavra de Deus? Como eu me comporto diante do bom exemplo que me é dado? Vejamos o Evangelho de hoje, é de São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Então, aqueles homens que mataram os profetas e os filhos construíram o túmulo. Ou seja, seguiram o mau exemplo daqueles que rejeitaram a visita de Deus através dos profetas. Em seguida, Nosso Senhor dá o exemplo de Abel. Olha o que Ele vai dizer aqui. Ele vai dizer que derramaram o sangue desde a criação do mundo, daqueles enviados de Deus, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. O que aconteceu com Abel? Abel era irmão de Caim. Abel oferecia a Deus o melhor do seu fruto. E Caim oferecia aquilo que sobrava. Vendo que o fruto de Abel subia a Deus como um incenso agradável e agradava a Deus, ele e Abel, percebendo que o seu fruto não era agradável a Deus, qual deveria ser a sua reação? Observar o bom exemplo do irmão e segui-lo. Simples. Ele não fez isso. Ele invejou o irmão e quis destruir o irmão, porque o bom exemplo do irmão o incomodava. Como nós nos comportamos diante do bom exemplo que aqueles familiares, companheiros de trabalho, amigos nos dão? Como nós nos comportamos diante do mau exemplo que familiares, companheiros de trabalho ou amigos nos dão? Nós seguimos o mau exemplo porque queremos ser cúmplices deles ou rejeitamos o bom exemplo porque o bom exemplo me incomoda? Um bom ponto para o meu exame de consciência. Eu devo admirar aqueles que me aproximam de Deus e eu devo me afastar daqueles que me afastam de Deus e rezar por eles, é claro. Mas, sobretudo, eu devo seguir o bom exemplo daqueles que me conduzem para Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.